Eles vão me parar, quer ver? Quer ver que eles vão me parar? Salve galera! Estamos aí na fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul Achei que eles iam me parar dessa vez, mas não foi Tá bom, então começou boa a viagem Bem, acabei de abastecer, coloquei 25 pilas, já tinha um pouco de gasolina Deixa eu ver o total de quilômetros aqui, vamos dar uma olhada aqui Quanto é que eu já fiz até agora Eita, meu dedão aqui, ó Aqui, ó, já fiz 67 quilômetros já Vamos colocar aqui pra quilômetros por litro Bem galera, eu sei que pra cá tem uns pardal Deixa eu fechar a videira aqui Que eu tenho que me cuidar É uma velocidade que eu não tô lembrado qual velocidade Deixa eu andar devagar então nessa Aí ó, cheio de espardal hein Muita vigia Bem, agora tá liberado 110 hein Dá 110 aqui, que que é a BR-101 Se andar devagar o caminho te passa por cima hein Bem, bora lá galera Agora que eu sei Baita estrada aí, sem muito, muitas cidades próximas Então eu vou dar uma cortada no vídeo aqui e se contamos daqui a pouco Salve, salve galerinha Estamos chegando aí na clássica conhecida Ponte do Laguna Uma bela ponte aí Uma maior que eu já vi assim né Que eu já passei né Nossa, a galera passando a pau sem poder aproveitar a paisagem hein Maravilha hein Laguna também que é conhecida pelo um dos maiores encontros de motos aqui do sul do país Geralmente acontecido em dezembro Geralmente não, todas as vezes que eu vi foi em dezembro né Não, mas ficou bonita essa ponte hein Aquela lá é a antiga ponte, ainda tá sendo usada Tô vendo um carro passando lá É galerinha Ponte top hein Tive que aproveitar Tô fazendo essa viagem longa aí Eu tinha uns espelhos risoma E tirei né cara Vai saber se não vai ter uma blitz aí Ou o policial inventa de querer enclencar Então eu já coloquei o original aí O orelhão É gigante cara Eu, ah, cola sério Tô acostumado com aquele espelho pequenininho assim Fica muito mais bonita a moto na verdade Mas, mas né, vamos respeitar isso aí pra melhor prevenir do que remediar Salve pessoal, cheguei em Florianópolis Horário de fluxo, meio dia, a galera tá terrível cara Eu que não sou tão acostumado a um trânsito assim, tenso Tô sofrendo um pouco Até por questão dos pardais também né Tem que dar uma respeitada aí Que eu não sei onde é que tem Onde é que vai ter Onde é que não tem Aí eu tô andando de boa Ó, parece que agora liberou o tráfico Quem conhece vai né Isso aí, pode ir que Eu não conheço nada Eu vi uma plaquinha agora que liberou 100 100 por hora Então eu acho que Dá pra dar uma esticadinha agora aí Praia de Florianópolis, a ilha né Que eles chamam Eu nunca fui lá né O meu objetivo agora é outro né Não vou, hoje passa, hoje passa Galera Chegando no Balneário Camboriú Estamos chegando Opa, vai ter uma paisagem bela agora Um túnel Um túnel bonitinho Bora entrar nesse túnel aí hein Não tem escapatória Salve salve pessoal Tô aí em Camboriú né As pessoas às vezes confundem Balneário Camboriú com Camboriú né Mas são duas praias meio distintas né Pelo que eu já notei aqui Camboriú me parece ser O lado pobre né E é onde é que eu estou agora né Dei carona aí pro conhecido agora Ele foi me falando Onde é que era pra ir Onde é que era Daí veio Agora eu quero ver voltar Vamos lá né galera Vamos ver se eu tenho memória fotográfica né E aí galera Tô me achando Tô me achando Acho que tudo no caminho Galera aqui que eu também notei Não dá pra dar uma Muita esticada não Aqui ó Quase que a cidade tem um limite já De velocidade automática né Cinquentinha por hora E é isso Eu já vi que tem uns parnal Dentro da cidade Uns controles de velocidade ali Que quase que eu caí em algum ali Hospital parece gigante Isso aí faz parte do hospital Nossa senhora É é hospital hein Não é pequeno não hein galera Isso aí Eu sei que eu tenho que ir pra terceira avenida Então vamos pegar essa rotatória aqui E direita nela Isso aí Bora lá Parece que o hospital é integrado com a faculdade Um ginásio Ali ó Fiscalização Ali achei ela Tá na mão Controle Controle Aqui ó Muita Fática Fixa que o colab pineal Muita A melhoras E aí pessoal, acho que agora já entrei em Balneário Camboriú, travessei pro outro lado da BR, temos aí Balneário Camboriú, vamos até a beira hein, vamos até a beira Mar agora, praias, tem que ver se essa rodovia vai, se tem placa direita, se não que tu pode andar também, então vamos reto aí nessa rodovia que eu acho que vi que vai lá, vai acertar lá na praia e vamos dar uma conhecida lá agora. Ele fala aí galera, essa aqui pra mim é um lado rico hein, olha só a coisa linda esse mar hein, olha lá, ligou o pisca senão que quer estacionar aí hein, chegando na praia aí hein, ô coisa linda hein, clássica Avenida Atlântica de Balneário Camboriú. Ó, tá na rede hein, galera na pescaria. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.